Salve, salve galera, beleza? Aqui é o Jesse para mais um vídeo. Bom, galera, no vídeo de hoje é Tranquilo, uma experiência muito bacana e também para aquelas pessoas que tem uma TV Smart, né, com um controle quebrado, né, não tem condição ainda de comprar um, mas porque ele é caro, é caro, o original é caro, mas tem uma solução, eu já trouxe, eu vou trazer aqui para vocês, para vocês, né, uma solução temporária, de como você transformar seu celular aí em um controle de sua Smart TV, né, muito simples e muito fácil. Então vamos lá, se mais é longa, ele vai deixar o seu like, se inscrevendo aí no canal e ative o sininho, já vem lá, vamos lá, vamos aqui na Google Play, aqui, o aplicativo é esse daqui, ó, Unimote, tá vendo? Controle remoto universal para Smart TV, beleza? É este aqui, então a gente vai configurar ele, né, no Wi-Fi, porque o seu Smart TV tem que estar, tem que estar na mesma rede Wi-Fi com o celular para servir de controle, né? Então, vamos lá para a demonstração. Galera, estamos aqui, né, estou aqui na sala, o meu celular que vai servir de controle e a TV ali, ó, LG 32 polegadas. Então, vamos lá, né, para a demonstração, tá aí o aplicativo que mostrei aí, né, no começo do vídeo. Agora vamos abrir ele e galera, me desculpe aí por essa imagem, tá? Porque a imagem tá horrível mesmo, certo? O celular não é tão bom na câmera, mas dá para ver, né? Então tá aí, ó, já detectou de cara no meu... minha TV, né, LG. Lembrando, tem que estar aí sempre na mesma rede Wi-Fi, tanto o celular, tanto a TV, beleza? Ó, agora você dá um OK aqui, já que você clicou lá, né, você vai dar um OK, vamos lá, pronto, deu um OK. E agora a gente vai dar um SIM lá na TV, que vai aparecer lá para você, ó, ir com o controle do seu TV, da sua TV, você dá SIM, né, clica em SIM, OK, no seu controle, e pronto. Agora, vamos demonstrar agora o celular na forma de um controle remoto da TV, beleza? É ruim também porque tô só com a mão manuseando, é por isso que fico com dificuldade, mas funciona perfeitamente. Daí, ó, o controle remoto, né, com o celular, vamos lá, demonstrar aí para vocês, vocês vão ver lá que vai funcionar, né? Tô demonstrando aí, ó, agora vamos lá, vocês vão ver aí, nessas setas aí, ó, que eu vou estar clicando lá, e vocês vão ver na tela da TV, ó. Veja só, tô com dificuldade com a mão, mas vai dar certo, ó, tá vendo só? Tá vendo só, agora funciona, e vou aqui, ó, vou voltar, vou sair daquela tela, né, aqui, vou voltar aqui nessa seta que tem aqui embaixo, peraí, cadê, cadê? Tá vendo só, e a gente vai dar mais um passo aqui, né, pra vocês verem. Como eu falei, tô com dificuldade, por causa que tô só com a mão, beleza? Olha aí, ó, vocês vão ver o menu aqui aparecendo. Quer ver? Porque eu vou clicar na casinha, né, que vai aparecer o menu. Então, peraí, a dificuldade é grande, mas vai dar certo, cadê, cadê? Ó, vocês vão ver aqui, então galera, ó, tá certo? Aí, ó, então, é, pra encerrar, eu vou desligar, né, a TV. Vocês vão ver aí, ó, que eu vou desligar a TV. Vamos lá, ó, desliguei. Então, é isso galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, seu comentário, se inscreve aí, ativa o sininho, e eu fico por aqui, um grande abraço, valeu. Fui.